Oi, oi Simers! Tudo bem com vocês? Vim agora oficialmente para o primeiro episódio mais adolescentes e já estamos aqui com Levi, com a Sarah. Esse é o terreno como eu mostrei para vocês aí no primeiro episódio, né? Vou mostrar para vocês aqui o dinheiro de emolions e é assim que nós vamos começar. Bom, gente, ó, eles não podem trabalhar, né? Eles vão para a escola e a aspiração deles é super mãe, super pai. Então, o que nós vamos começar a fazer hoje? A Sarah já está gravidinha, ainda não está aparecendo a criança cheia de espinhos adolescentes, né, gente? A barriguinha ainda não está aqui, mas é isso aí, gente. Vamos começar a pescar, procurar coisas por aí, também podemos ir nos parques para poder comer e essas coisas, né? Bom, gente, então eu já vou começar aqui fazendo algumas coisas na... Ó, aqui mesmo atrás de casa tem coco. Ela pode comer, plantar e aqui também tem coisa de pesca. Já vamos colocar aqui a Sarah para para vir pescar. Ó, procurar RAM, mais coisas. Será que se virar, gente? Em Waces Spring tem mais coisas, tem mais pedrinha, pode conseguir mais coisas. E também, gente, o que eu não falei no primeiro episódio é que o sonho da Sarah, desde infância, a Sarah sempre foi ser fotógrafa, tá? Então, a gente vai tentar aí seguir esse sonho dela, quem sabe, construir um estúdio e o Levi ser médico. Então, vamos ver aí se a gente vai conseguir, né, fazer com que eles cumpram aí os seus sonhos. Ó, eles estão pegando aqui, a Sarah ainda não pegou. E, gente, sobre o que eu falei da amizade, né, para não ter amizades com sims, adultos, não tem como, gente, ó, eles já têm aqui alguma amizadinha, porque eles são muito autônomos, tá? Então, essa regra aí eu não vou seguir, ter amizade com todo mundo. Gente, acho que por aqui, não tem mais nada. Vou colocar eles para fazer a lição de casa. Porque, além de tudo, vamos na escola dar atenção total para a filha, né? O Levi já está com bastante coisa aqui, ó. Ó, a Sarah terminou de pesquisar. Vantagem. Ó, o Levi já tem, tá sem mais, ó, gente, o Levi está com frio. Ó, que, ó, não, não, não. Deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar. Aí eles têm, né? Sara está florescendo tanto quanto a sua plantação de amiguinha perdejante. Será que brotou um sentimento de que ela gosta de jardinar? Vou colocar aqui sim. É o que ela mais vai fazer para enquanto, né? Sara está com medo. Sara está com medo também. Jardim roupa. Para ela terminar aqui, nós vamos para alguma praça para poder pesquisar, procurar mais coisas, tá, gente? Eu acho que com esse 500 simoleons aí dá para a gente começar a comprar alguma coisinha. Construir ainda, acho que um cômodo, tá? Porque é bem carinho. Bom, gente, chegamos aqui na praça de Oasis Spring. Para quê, gente? Porque sempre tem alguma comidinha que a galera deixa e também a gente pode fazer. Tem banheiro também. Então, ó, as necessidades deles não estão, assim, caindo muito. Então, está bem tranquilo. Então, a gente vai fazer, procurar coisas aqui. E aí, nós vamos ver o que a gente vai fazendo, tá? Se tem alguma coisa. Ó, já dá para pescar aqui. O Levi e o Levi procurar Huss. Ah, gente, e se você tiver dicas, se você já ficou sério ou se acompanha outro canal que faz essa série, deixa aqui nos comentários, tá, gente? É... Dicas que a gente pode estar fazendo, algumas... Algumas coisas aí que vocês devem saber, né? Eu sei que vocês sabem. E como eu sou nova aí nesse assunto, então, me ajudem. Não esquece também de se inscrever no canal, viu? Deixar o like também. E deixa nos comentários o que você está achando. Gente, Sarah não consegue pescar. Eu acho que pescar não é para ela, viu? Ó, nem rã ela consegue pegar, gente. É... O Levi já conseguiu ter duas rãs. Para eu criar uma com a outra, porque, quem sabe, vem uma... Uma rara. Gente, eles já estão com fome. Agora, gente, você vira, né? Vamos ver se tem alguma churrasqueira por aqui. Porque churrasqueira, gente, é baratinho para fazer as coisas grelhadas. Ó, achei uma aqui, ó. Vou colocar a Sarah aqui. Ó, vamos ver uma coisinha mais barata aqui, né, ó. Banana da terra. Assim, os dois comem já. E o Levi está pescando, gente. Vocês já fizeram a lição de casa, né? Fez. Gente, Sarah não tem nada no inventário dela. Olha o Levi já, com muita coisa. Ó, peixinho. A gente vai pegando as coisas, gente, e depois a gente vê tudo em casa, tá? Ó, banana da terra pronto. Qualidade normal, gente. Para quem não tem habilidade de... Tá ótimo. Pegar uma porção e depois que eu... Pescar também pegar uma porção. Quando... Chegar, eu acho que no terceiro trimestre, a gente vem aqui no celular da Sarah e vai aparecer aqui. Para fazer ultrassom. Nesse ultrassom, ela vai no médico e consegue ver quantas crianças são, se é menina ou se é menino. É um mod, tá, que eu utilizo, gente. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês estarem baixando. É bem legal, gente, porque você ganha o ultrassomzinho e consegue ver a criança. Espero muito que seja uma criança, né, gente? Porque, olha, nessa vida aqui que a gente está levando, não dá certo, não. Estreia da temporada na TV. Tá bom, mas a gente não tem televisão. Fazer o quê, né? Ó, gente, o Levi está pescando bastante. Então, a gente vai conseguir fazer umas vendinhas bem legais. Sarah já comeu e está super feliz. E o Levi ainda está pescando e está pescando muita coisa. Ele atingiu o nível 2 de habilidade de pesca. E eles têm aula daqui uma hora. Olha, gente. Eu vou tirar o Levi de pescar. Já percebemos que é ele que tem a habilidade aí de pegar as coisas. Para ele poder comer, para ir para a escola bem. Bom, gente, eu vim aqui no lote deles. Enquanto eles estão na escola e, ó, o desempenho está subindo. Ó, as plantinhas estão aqui, já estão crescendo. Eu não sei se plantamos na época certa, né, gente? Porque nós estamos na primavera. O tempo está nublado, frio. Então, eu não sei se essas... Ó, tá vendo que a planta está bem sequinha? Ah, aqui ele está falando, ó. A estação que ela se desenvolve. Outono e primavera. Então, essa vai dar. Essa também. Essa também. Ah, e todas vão dar, gente. Elas ficam secas, né? Ó, tem mais coisas para a gente colher. Vou acelerar o tempo aqui, gente. Eu já volto. Chegamos. É... Levi terminou o dia letivo. Seu trabalho é satisfatório. Mas seus professores acham que ele pode melhorar. Sara, a mesma coisa. Por quê, gente? Porque eles estão indo trabalhar muito cansados, ó. Está com a energia baixa. Estressante. Está com a olheira. Ela também. Olha isso. Está insegura. Precisa de diversão. É isso aí. Então, vamos aqui, gente. Ver o que eles têm no inventário. Para poder vender. E aí, ver o que a gente já pode conseguir fazer. Ó, vamos vender o peixinho. Vamos ver quanto vai dar. Ó, 51 simoleons. Está bom, né, gente? Ah, vamos vender esse também. 81. Está bom já, gente. Temos um dinheirinho. Vamos ver se a gente consegue comprar uma cama com esse dinheiro. Porque eles estão cansados. A cama mais barata que tem aqui. Ah, tem uma de casal de 430. Só que a gente vai ficar com... Bem pouquinho. Mas está bom. Vamos comprar. Primeiro item comprado, gente. Uma cama. Deixa eles descansarem. Depois a gente faz mais coisas. Gente, agora o pior está acontecendo. Eles precisam ir no banheiro, estão com fome e estão com a higiene muito baixa. Eu vou aí procurar algum lugar para a gente poder ir. A gente trouxe eles aqui na praça. Para ver se a gente consegue alguma coisa. Eles têm que fazer lição de casa. Mas eu vou dar alguma coisa. Estão podre. Ó, tem ainda... Ixi, está estragado. Mas vai ter que comer. Vai ter que comer. E ela pegando a porção também. Comendo. Estão com a diversão bem baixa. Bexiga e higiene. Então, vamos procurar aqui. Ó, gente. Aqui é uma maneira. Eles conseguem ver as vezes. Ó, o levinho. E aí... E aí, gente. Eles conseguem vir para a água e escovar os dentes. Que também aumenta a higiene. Sem precisar do banho. Olha, gente. Tem até troninho de criança. Dá uma lavadinha. Uma passadinha de pano. Embaixo do sovaco. É assim. Gente, cancelei a pesca deles aqui. Para eles poderem fazer a lição. Bem rapidinho. Porque a aula já vai com a imagem. E eles têm que ser bons alunos. Eles estão aqui com a necessidade um pouco comprometida. Gente, não vai dar tempo, acho, de terminar a lição. Ah, está 25% feito. E a aula vai começar. Não vai dar tempo. Mas eu vou acelerar aqui. Vão chegar um pouquinho atrasadas. Bom. A Sarah já está indo. E o Levi falta só mais um pouquinho. Vai chegar mais atrasado ainda. Ele já chegou. Na aula de ontem, né? Que geladeira se a gente tem geladeira. Bom, gente. Foram para a escola. Bom, gente. Chegamos aqui no lotinho deles. E eles foram para a escola. Então, amanhã nós continuamos aqui. Quando eles voltarem para a escola. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.